O governo gaúcho está apoiando a família da ativista ambiental gaúcha Ana Paula Maciel. Foi o que os pais dela ouviram em audiência nesta segunda-feira com o governador Tarso Genro. O governador Tarso Genro recebeu os familiares da gaúcha Ana Paula Maciel, militante da Organização Ambientalista Greenpeace, detida na Rússia durante um protesto em 18 de setembro. O governador manifestou apoio formal do Estado à família e determinou que o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Fabiano Pereira, seja o interlocutor do governo e acompanhe o processo. A nossa retaguarda aqui é de apoio familiar. Que nós temos a convicção que a família se sentirá mais resguardada, mais acolhida, se o governo do Estado tiver uma postura de acolhimento, como está tendo. E se for necessário, se a família quiser algum acompanhamento, uma viagem que faça, nós daríamos também esse acompanhamento. Mas a relação com o Estado russo, com as autoridades russas, não é da nossa competência. Colocou a figura do secretário, Fabiano Pereira, à nossa disposição para uma interlocução direta, e isso nos dá uma grande tranquilidade de saber que a gente tem o apoio dos órgãos governamentais. Ana Paula foi presa com outros 27 ativistas do Greenpeace e dois jornalistas independentes. Eles foram acusados formalmente de pirataria, depois de tentarem realizar uma ação de protesto numa plataforma de petróleo na região do Ártico, a partir de um barco do Greenpeace. Nós já estivemos com o governador na segunda-feira passada, exatamente há oito dias atrás, e ele foi extremamente solícito em falar com a presidenta, em colocar toda a estrutura do governo do Estado, porque o fundamental neste momento é o governo russo saber que não se trata apenas de uma pessoa isolada do ponto de vista de um indivíduo, se trata de um Estado do Rio Grande do Sul e do Estado brasileiro como um todo, que está dizendo que esta pessoa, esta nacional, é uma pessoa que tem e conta com o apoio do governo brasileiro com o governo do Rio Grande do Sul, que é um Estado importante, que inclusive mantém relações comerciais muito intensas com a Rússia, portanto é fundamental, é imprescindível. O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre decidiu hoje encerrar a greve e retomar os trabalhos nesta terça-feira. Depois de 25 dias de paralisação, eles acataram a orientação do Comando Nacional, que aceitou a proposta de reajuste de 8% oferecida pelas empresas. O Ministério das Comunicações anunciou hoje a lista de municípios que farão parte da segunda etapa do programa Cidades Digitais. O objetivo é ampliar e popularizar a banda larga no país através da implantação de rede de fibra ótica. Dez cidades gaúchas foram contempladas. Caçapava do Sul, Canela, Serro Grande do Sul, Fontoura Xavier, Igrejinha, Itaqui, Rio Pardo, Rolante, Rosário do Sul e São José do Norte. Proteger e fortalecer os recursos hídricos do país divulgando sua atividade. É o objetivo do seminário Água, Comunicação e Sociedade, que iniciou hoje em Porto Alegre. Que a água que usamos não vai bem? Cuidar dos nossos recursos hídricos é tarefa que exige mobilização. Não jogue bola nos canteiros, respeite o espaço alheio e conduza seu cão na guia. Isso todo mundo acha que sabe. Mas quando se trata de educação ambiental, é preciso sempre reforçar a mensagem. O povo do Senhor Consciente ler e ajudar a cuidar da orla é muito bom. É importante o pessoal ter mais conscientização sobre tudo o que diz a respeito da natureza, enfim, que envolve todo o sistema. No seminário Água, Comunicação e Sociedade, realizado em Porto Alegre, Rosane diz que campanhas objetivas na mídia estão ajudando no processo de revitalização dos rios do município de Erechim. E para isso a gente precisou, no primeiro momento, conhecer a realidade e mostrar essa realidade à sociedade como um todo. E como fizemos isso? Através de um plano de comunicação envolvendo todos os meios de comunicação. Este especialista diz como está conseguindo restaurar a mata ciliar do Rio dos Sinos por meio de mensagens na mídia. Através de um trabalho muito intenso com a comunidade, com mutirões de trabalho que envolveram 6 mil pessoas no primeiro momento e que foram aqueles primeiros comunicados que viram ou que sentiram na realidade aquilo que é uma recuperação de área degradada em margem de rio porque eles meteram a mão na massa. No seminário, também foram anunciadas duas ações para a proteção dos recursos hídricos gaúchos. A entrada oficial do Rio Grande do Sul no Pacto das Águas e o Plano da Bacia do Lago Guaíba. A Agência Nacional de Águas tem repassado para vários estados recursos para que haja uma melhoria na gestão dos recursos hídricos. O Rio Grande do Sul ficou muito tempo, durante os últimos 10 anos, com poucos investimentos na área ambiental, que é o Pacto pela Melhoria da Gestão dos Recursos Hídricos. O plano do Lago Guaíba deve ser concluído em um prazo de até um ano, porque ele já iniciou, precisa ser atualizado no seu diagnóstico, mas o plano é bem simples, ele define três fases bem distintas. Primeiro, ele define qual é o rio que nós temos hoje, que é a fase de diagnóstico. A segunda fase é a fase de enquadramento e usos futuros, onde a população vai dizer o seguinte, qual é o rio que a gente quer? Qual é o rio que nós queremos usar daqui a 15 anos, daqui a 20 anos? E a terceira fase do plano indica quais são as ações que eu preciso fazer para chegar nesses níveis de qualidade que eu quero definido pela população. Começaram hoje as inscrições para ingresso em 2014 nas escolas da rede estadual. São oferecidas vagas para os primeiros anos do ensino fundamental, médio politécnico, educação profissional integrada, curso normal, aproveitamento de estudos do curso normal e cursos técnicos subsequentes. Os candidatos devem efetuar a inscrição até 31 de outubro no site www.educação.rs.gov.br. A classificação será através de sorteio quando o número de inscritos for superior ao número de vagas ou prova quando prevista no regimento. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas para o processo seletivo ao ingresso extravestibular nos cursos de graduação. As vagas são destinadas a alunos matriculados em outras instituições de ensino superior e que tenham sido aprovados nas disciplinas nos dois primeiros semestres. As provas serão realizadas no dia 24 de novembro. O edital pode ser consultado no site da Universidade. Veja a seguir. Consulta Pública define criação de nova unidade de conservação em Porto Alegre.